E aí galera, tudo bem? Na nossa sessão aqui de dicas culturais da semana, eu trouxe alguns filmes, alguns livros e até um CD maravilhoso e normalmente é o meu gosto, né? Não sei se vocês gostam também, mas eu sou muito, como é que eu posso dizer, exigente assim no sentido de trazer o que eu gosto mesmo, eu não faço concessões não, eu sei que a galera quer que normalmente eu traga filmes mais comerciais, fale de X-Men, eu não gosto dessas coisas, acho um saco, entendeu? Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha e morra, entendeu? Eu não tenho o menor saco, eu gosto de filme de intelectual, sabe filme que você não entende de nada? Eu gosto disso, eu gosto de ir no cinema que eu assisto filme, não entendi porra nenhuma, mas eu saio com uma cara de filme maravilhoso, que sofisticado, esse aqui é maravilhoso. A grande beleza, Kelly, bota o trailer pra galera ver, valeu. Esse filme é muito bom, ele é o ganhador do Oscar de Filme Estrangeiros de 2014, é do diretor Paolo Sorrentino, que tem um filme também que eu adoro com o Champagne, chamado Aqui é o Meu Lugar. E esse filme, galera, é sobre a High Society italiana, especialmente de Roma, um personagem central maravilhoso, que é o Jeff Gambardella, e que é uma figura que ficou rico com um livro só e passa a frequentar a High Society. É um cara sarcástico, é um cara sardônico, é um cara irônico. Muito, muito bom essa dica aqui, é um filme italiano. E eu trouxe aqui o tema como Oscar de Filme Estrangeiros, porque na semana passada eu falei sobre Relatos Selvagens e sobre Leviathan. E, inclusive, não disse que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiros, foi Ida. Inclusive, a trilha sonora desse filme, galera, é genial. Olha a musiquinha tocando, entendeu? Olha a musiquinha, olha a musiquinha, olha a musiquinha, entendeu? A musiquinha é genial, que o personagem aí frequenta grandes festas, regadas a muito sexo, muitas drogas e muitas maluquices. Vale a pena assistir, então, esse filme. Esse é o filme dessa semana, A Grande Beleza. Tem dois filmes. O outro que eu queria indicar, produção, pega meu filme, porra. E o outro que eu queria indicar, produção, muito obrigado, produção. Produção é rápida, né? É um filme dinamarquês chamado Em Um Mundo Melhor. Ganhador do Oscar de Filme Estrangeiro do ano, não sei qual ano, 2013 ou 2012. Filme muito bom, vai aparecer o trailer. Bota o trailer na tela! Aí o trailer aparecendo desse filme dinamarquês, sobre a história de um médico que mora na Dinamarca, se eu não me engano, na capital Copenhague, ou se não é na Dinamarca, na capital de algum lugar. E ele faz trabalhos na África também, em missões na África. Então, um cara assim, de bom coração, um cara abnegado pelo trabalho dele, dedicado. E o filho dele, que não tem muito convívio do pai, porque o pai está sempre lá na África, passa alguns percalços na escola, sofre bullying, sofre bullying. Então, o filme passa em torno disso, acontece um episódio trágico que eu não posso contar, e daí a história se desenvolve. Um filme máximo, filmes da Escandinávia, eu adoro. Filmes suecos, dinamarqueses, tem um diretor dinamarquês chamado Thomas Wittenberg, que é só filme bom, como, por exemplo, Festa de Família, Festa de Família, que é sensacional. Então, a dica de filmes, as dicas cinematográficas são esses dois. Uma grande beleza e um mundo melhor. Tá ok? Tá aí o filme, muito obrigado. A produção esqueceu de pegar. Galera, fica com esses filmes aí. Vamos aos livros? Produção, um livro, produção. Produção, um livro, produção. Não, isso não pode quebrar nunca. Produção, cadê o livro, produção? O livro, produção. O livro, produção. Bora, né? Só um minutinho. Já chegou o livro. Fecha o trailer. Muito obrigado pelo trailer. Galera, de livros? Eu trouxe dois livros interessantes, dois sobre personagens da atualidade. Um é Aposta em Teherã, que é do Luiz Felipe Lampreia, que foi embaixador do Brasil na época do Fernando Henrique. E que é um livro sobre as relações entre o Brasil e o Irã na época do acordo nuclear que o Brasil fez, que o Brasil tentou mediar entre Estados Unidos e Irã. E muito interessante, é um livro curto, de cento e poucas páginas, mostrando a tentativa da diplomacia brasileira de se tornar mais importante do que é. Então, é um livro chamado Aposta em Teherã, o acordo nuclear entre o Brasil e o Turquia e Irã. É um livro assim para quem gosta de relações internacionais, quem gosta de política externa. Como eu gosto muito de história, eu sempre trago livros aqui sobre temas de história, de relações internacionais. Está ok? Está aqui o livro. E aqui o outro livro, muito interessante também, e que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, é sobre Fidel Castro. Obrigado, Lili. É sobre o Fidel Castro, e mais do que o Fidel Castro, é sobre um jornalista que é justamente o Herbert Matthews, Herbert L. Matthews, que é justamente o jornalista do New York Times, que foi o primeiro cara a entrevistar o Fidel Castro lá na Sierra Maestra, no início da Revolução. Antes da Revolução. E ele torna o Fidel Castro uma pessoa conhecida no mundo inteiro a partir dessa reportagem. E o livro é justamente sobre essas relações entre o jornalista e o Fidel, e mais do que isso, do jornalista com a grande mídia americana, que passa a ver ele de uma forma enviesada na medida em que o Fidel vai se transformando numa pessoa não grata para os Estados Unidos. Esse livro é sensacional. O nome é O Homem Que Inventou Fidel. Vale a pena. O nome é do escritor Anthony de Palma Livraço. E eu digo que ele é muito atual pelo momento presente entre a aproximação entre Estados Unidos e Cuba, que é um assunto que eu vou tratar certamente aqui no programa, tá legal? Aí fica a produção, mais um aí. E esse CD, vai quebrar o ultimato, que é tudo original, tá vendo? Não compro nada falsito. Esse CD muito bom da banda Metronomy. Quem gosta de música alternativa, assim, independente, né? Indie Rock. Eu adoro Indie Rock. E é justamente Metronomy, uma banda inglesa que teve show aqui no Rio de Janeiro, no Circo Vador. Eu fui. Eu não lembro muito, porque tinha muita maconha no ambiente. Era, assim, um ambiente muito... Porra, eu nunca vi tanta maconha junto. Eu fui até com um casal de amigos, né? Porra, meu irmão, é torpedo passando por lá, é torpedo com o guete passando por outro. E eu só desviando, né? Hum, sei. Mas, enfim, muito bom essa banda Metronomy, com grande música. Se vocês quiserem, eu posso até cantar pra vocês algumas músicas. É pra vocês dizerem não, pô. Não! Então tá, galera, dicas são essas aí. E até a próxima semana, então, com mais dicas culturais aqui no programa Aconteceu Orlando Espírita. Valeu, um abraço. Fiquem aí com o som de Metronomy, tocando agora um pouquinho. Toca Metronomy. Tchau. Galera, continuando aqui, mais um bloco. Este é o nosso terceiro bloco de atualidades, com os temas aí que estão acontecendo na atualidade. O assunto ainda é política internacional. E eu vou falar agora sobre a Europa. E, especialmente, sobre um fenômeno que tem acontecido, que é o crescimento da extrema-direita. Inclusive, no primeiro programa que eu fiz aqui da volta, na sexta temporada, eu falei sobre a vitória na Grécia do Sirisa, que é uma partida de extrema-esquerda. Então, os grupos extremados, né, os governos, hoje, estão vivendo uma pressão de grupos não só da esquerda, como também da direita. E a extrema-direita é extremamente perigosa, a extrema-direita é violenta, é xenófoba, ela é racista e tem tido aí vários episódios preocupantes e, claramente, tem relações com a crise econômica. A crise econômica acaba alimentando esses grupos reacionários, esses grupos conservadores, alguns deles neonazistas, nazistas e, assim, cenas de racismo têm sido constantes. Eu vou mostrar até no slide para vocês daqui a pouco. Recentemente, lá em Paris, os torcedores de um time inglês chamado Chelsea impediram que um torcedor, que um torcedor não, que um cidadão parisiense negro entrasse no próprio metrô. Foi barrado, né, e os caras gritavam, somos racistas mesmo, etc e tal. Então, esse tipo de cena, infelizmente, tem sido corriqueiras na Europa e isso lembra um pouco o passado do continente, quando nos anos 20, 30, grupos fascistas chegaram ao poder, como na Itália do Mussolini, como na Alemanha nazista, como em Portugal de Salazar, na Espanha do Franco e as relações são muito nítidas, de crises econômicas e fortalecimento desse discurso radical, desse discurso xenófobo. E aí eu queria mostrar isso um pouco para vocês. Por exemplo, está aí o crescimento da extrema-direita até mesmo na Inglaterra, no Reino Unido. A extrema-direita avança com o discurso anti-integração antes das eleições para o Parlamento Europeu. Ano passado, teve eleições para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é o órgão da União Europeia. E tem sede lá em Bruxelas e também em Estrasburgo. E a grande característica das eleições do ano passado, que foi em maio de 2014, foi o crescimento de agremiações de extrema-direita, de partidos de extrema-direita. Por exemplo, no caso da França, o partido mais votado foi a Frente Nacional, de Marine Lepin, filha de Jean-Marie Lepin, que é um partido com um discurso raivoso, com um discurso radicalíssimo, e que, inclusive, defende a retirada da França, a saída da França, da União Europeia. Entendendo que o projeto coletivo do bloco é prejudiciar os seus interesses nacionais aos seus interesses soberanos. Então, esse discurso tem acontecido na França, tem acontecido também na própria Inglaterra, lá no Reino Unido, onde um partido chamado, mais do que o BNP que aparece para vocês aí no slide, o partido britânico nacional, o grande vencedor na Inglaterra foi o UKIP, United Kingdom Independent Party, que é o partido que defende também a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, esse tipo de discurso tem acontecido muito comumente. Aí você vê alguns partidos na Europa que se fortaleceram, como, por exemplo, a Frente Nacional, que é aquele que tem as cores da bandeira da França, que perde em mim, está vendo? Esse aqui, está vendo? Esse aqui, esse que é uma flor, está vendo? É o da Suécia, aí tem o da Eslováquia, tem o da Itália, enfim, tem de vários países, não é só na França, não é só no Reino Unido. Esse fenômeno tem acontecido em vários lugares da Europa, onde esse tipo de pensamento tem recebido apoio da população. Esse é o caso da França. Essa aí é a Marine Le Pen e o pai dela, está vendo aquele coroa ali que está do lado dela, Jean-Marie Le Pen, inclusive a Marine Le Pen está com a suasca na testa, está vendo? Aquilo foi no show da Madonna. A Madonna fez uma projeção com a imagem da política e colocou na testa dela a suasca para mostrar como a mulher é conservadora, como ela é de direita. E há episódios dantescos. Por exemplo, a ministra da Justiça da Francesa é negra, nascida na Guiana. E todo tipo de xingamento e impropério é desferido a ela. Como, por exemplo, chamar ela de macaca, como aconteceu recentemente também, quer dizer, há dois anos atrás, mais ou menos, um ano e meio. Aqui só um parêntese, aqui não tem a ver com racismo e nada disso. Mas é porque essa foi uma gaffe das maiores. A ministra da Cultura da França, ela disse que não lê livro há mais de dois anos, mas, pelo amor de Deus, né, é que o último Nobel de Literatura é um escritor francês. Aí perguntaram para ela qual foi o livro que ela mais gostou do tal do escritor, que agora eu esqueci o nome. Aí ela falou que nunca leu um livro nenhum dele. Pelo amor de Deus, né, você mente, né, você diz assim, eu faço muito isso. O último, né, qual foi o livro que você mais gostou dele? O último, né, o último você sai bem, mas você não leu nada, né, não leu mieda nenhuma. Mas você manda essa. É triste, né, a mulher é ministra da cultura de um país que é conhecido pela, né, pela cultura, pela sofisticação, pela leitura, né. Então, é grande literatura, país de Molière, como o texto está dizendo, de Sartre, né. Então, é triste essa posição dela. Mas voltando ao assunto do extremismo. Preocupante foi no final do ano passado e início desse ano também, as manifestações na Alemanha anti-islamização. Essa é outra característica desses grupos de extrema direita. Uma postura islamofóbica muito acentuada. E a eclosão do PEGIDA, que é esse grupo que, a sigla quer dizer, Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, tem chamado muito a atenção. São pessoas que não aceitam a presença de muçulmanos, que entendem que a cultura islâmica, que a cultura muçulmana, ou a religião muçulmana, não podem se misturar com o Ocidente, são incompatíveis com o pensamento ocidental. E o problema é que cada vez mais existe uma população islâmica morando nesses países. É em torno de 10% na Alemanha, na França, na Inglaterra. É um pouco mais para alguns casos, um pouco menos, mas a média é em torno de 10% das populações são muçulmanas. E episódios recentes, como o atentado ao jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, aumentam ainda mais a aversão aos muçulmanos. Então, essa marcha em Dresden, na Alemanha, que reuniu 15 mil pessoas, chamou muito a atenção e preocupou muita gente, até porque é no país em que o nazismo teve a sua versão mais macabra de todas. Agora, também tem muita gente na Alemanha que se opõe a esse tipo de movimento. Tanto é que teve vários protestos anti-Pegida, antes o movimento organizado. A Alemanha divide-se entre manifestações contra e a favor do Islã. Inclusive, está ali a foto da Angela Merkel de muçulmana e tal. Beleza? Só para eu não esquecer e terminar a palavra, a palavra do desconto, que dá os 50% para o Banco do Brasil, só você usar a palavra toda, a última sílaba é RON, R-O-N, N de nariz, R-O-N. Bota lá a palavra que vai te dar o desconto de 50% para os cursos aqui do Banco do Brasil, do canal de concurso, está legal? Bons estudos aí, se for o teu caso. Continuando. Aí o líder do movimento, o líder do movimento Pegida, posou na internet de Hitler, o tal do Lutz Bachmann fez um cabelo igual ao bigodinho do Hitler e apareceu assim ridiculamente na internet com essa coisa aí do Hitler, está legal? O bigodinho do Hitler me lembrou uma coisa sensual que eu não posso falar no ar. Enfim, então está aqui. E, além disso, outros episódios de extremismo, tem sido o ataque, por exemplo, a túmulos judeus, como aconteceu lá na França, no cemitério judaico de Sarri-Union, Sarri-Union, construído no século XVIII, está vendo a manchete aí do jornal Ela País, do dia 15 de fevereiro. Provavelmente crianças atacaram de novo, já tinha acontecido o episódio de 2001 e parece que aconteceu de novo. E é impressionante como é que esse antissemitismo, esse antissemitismo é muito nítido, inclusive no episódio Charlie Hebdo, porque também atacaram o mercado de produtos judaicos. Também aconteceu isso, falei disso na semana passada. Esse é o caso da Noruega, daquele terrorista Andrés Bering Breivik, que explodiu uma bomba em Oslo e metralhou os compatriotas numa ilha vizinha, lembra disso? Esse cara pegou 21 anos de prisão, que é a pena máxima na Noruega, só que essa pena vai ser postergada, vai ser renovada ad eterno, até que o homem morra na prisão, na prisão perpétua disfarçada. Esse é o Andrés Bering Breivik. Ele escreveu um manifesto na internet, de não sei quantas mil páginas está aí o manifesto, dizendo que a mistura racial para um país é prejudicial para o futuro dele. Quanto mais misturado o país, mais subdesenvolvido ele é. E o único país que ele citou indicando essa mistura foi o Brasil. Ele citou 14 vezes mostrando que o nosso fracasso como nação tem a ver com a mistura racial. Então você vê que tipo de discurso, né? Esse é o partido grego Aurora Dourada, que é notadamente nazista, declaradamente nazista, matou até um rapper grego lá. Aí o jogador da Grécia, que após um gol fez o cumprimento da Alemanha nazista, o Hein Hitler, e foi banido da seleção grega. E aí o episódio dos torcedores do Chelsea, que estavam no metrô de Paris e impediram que um cidadão negro de Paris entrasse no próprio metrô, soltando cânticos nazistas, né? Cânticos racistas. Aí também foi um episódio que uma socialite russa pousou com um manequim negro, e ela é racista e tal, e fez todo tipo de declaração nojenta. Aí um artista plástico russo reagiu e fez essa outra imagem aí, que eu também não faria. Eu defenderia claramente que não... Contra o racismo, mas eu não faria também essa pose, que deve ser no mínimo desconfortável, né? Pra não dizer outra coisa, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, sei lá. Tá ok? Tá aí. E aqui filmes, pra acabar o nosso assunto, sobre a questão do racismo, do neonazismo, da intolerância. Muito bom. Muito bom. A outra história americana com o Edward Norton. Vale a pena assistir. E o meio água com açúcar, meio sessão na tarde. Crash ganhou o Oscar de melhor filme, mas eu não acho um dos melhores filmes do mundo. Mas é sobre o tema também, com aquele Matt Dillon, e com um grande elenco. Sandra Bullock, né? Vale a pena também assistir, porque trata dessa questão também do racismo. Beleza? Foi ótimo por hoje. Terminei a parte aqui dos conteúdos. Fiquem aí com os nossos outros quadros. O programa está repleto de assuntos. Um beijo na sua alma, um beijo no seu coração. Um abraço por trás. Tchau.